Vamos para o 21.19 Duas cargas pontiformes estão localizadas sobre o eixo X do seguinte modo Então vamos desenhar o eixo X aqui Uma carga está no ponto menos 0,6 Então aqui eu vou colocar a origem Com menos 0,6 tem uma carga Essa carga que está localizada aqui em menos 0,6 metros Vale menos 1,5 nanoculum Pois tem uma carga Q2 que está localizada na origem A carga Q2 está localizada na origem E essa carga vale mais 3,2 nanoculum Qual é a força resultante que essas duas cargas exercem sobre uma terceira carga Que está localizada no ponto menos 0,4 Então ele está localizado aqui em uma outra carga Uma distância aqui de menos 0,4 E essa carga vale mais 5 nano Então ele quer saber a força resultante aqui Como ele quer saber a força resultante aqui O que a gente vai fazer? Vai ter que analisar em separado Carga 1 com carga 3 Como as duas são positivas Elas vão ter uma força de repulsão Força de repulsão F1,3 Então F1,3 vai ser a força entre carga 1 e carga 3 Sobre a distância delas ao quadrado Agora vamos olhar Carga 2 e carga 3 Uma é positiva e outra negativa Então vai gerar uma força de atração Porque uma é positiva e outra negativa Então aqui eu tenho uma F2,3 E aqui eu tenho uma F2,3 Então F2,3 vai ser K Q2 e Q3 Sobre Distância entre 2 e 3 ao quadrado Vamos calcular aqui F1,3 vai ser 9 vezes 10 a 9 Carga 1 Carga 1 É 3 Não, é 1,5 Vezes 10 Bom, aqui não vai ter problema Vamos fazer aqui o que a gente convencionou F1,3 vai ser essas duas aqui Então 3,2 Vezes 10 a menos 9 5 vezes 10 a menos 9 Sobre a distância entre elas Que é 0,4 Então 4 vezes 10 a menos 1 ao quadrado Então essa força entre 1 e 3 aqui Isso aqui vai dar 9 9 vezes 3,2 Vezes 5 4 ao quadrado Dá 16 Isso aí vai dar 9 vezes 3,2 Vezes 5 Dividido por 16 Vai dar 9 10 a 9 10 a 9 com 10 a menos 9 Vai cancelar 10 a menos 9 aqui Eu vou ter 10 a menos 2 embaixo Sobe Menos 9 com mais 2 Vai dar menos 7 Essa outra aqui F2,3 Vai ser 9 Vezes 10 a 9 Vezes 10 a 9 Agora eu vou usar 5 Vezes 10 a menos 9 A outra 1,5 Vezes 10 a menos 9 Dividido pela distância entre elas Que aqui no caso Se eu tenho 0,4 aqui Essa distância vai ser de 0,2 Então vai ficar 2 Vezes 10 a menos 1 ao quadrado Então F2,3 Vai ser 9 vezes 5 Vezes 1,5 Dividido por 2 ao quadrado Isso aí vai dar 16,875 9 cancela com menos 9 Menos 9 aqui Eu vou ter 10 a menos 1 ao quadrado Vou ter 10 a menos 2 10 a menos 2 É subir 10 ao quadrado 10 a menos 9 Com 10 ao quadrado Vai dar 10 a menos 7 Então olha só Na carga Que é o que eu quero Que é essa carga aqui Eu tenho as duas forças Apontando para baixo Quer dizer Eu tenho aqui Uma força F2,3 E uma outra força F1,3 Como as duas estão apontando Para o mesmo sentido Para achar resultante É só somar as duas Então F1,3 Mais F2,3 Isso aí vai dar 25,875 Vezes 10 a menos 7 Newtons Que seria Indicando para baixo Direção Seria a direção De Y Que é J O sentido Como ele está para baixo Negativo Então ele seria Uma força resultante De menos 25,875 Vezes 10 a menos 7 J Newton Como eu tenho A menos 7 aqui Posso Fazer aquela regrinha Então isso aqui vai ficar Menos 2,5875 Micro Newton J J Legenda por Sônia Ruberti